Uma sonça tem a mania que manda em tudo e em todos. Ali. Ai, sim. É, Quinzinho, estás acordado outra vez naqueles ver. Não andamos, homem, tens de dormir. Oh, graças. Passaste aqui a noite, Quin. É, não vais aí, não vais. É. É, tão lindo, não é? É, cuidado com o vaso. Eu não adoro, não quer dormir, não é? Andei aí a noite toda com ele de um lado para o outro, não quer dormir, não quer dormir, não é? Não sei, não sei, se calhar sai a mim, não é? Gosta muito da noite. Mas tu não estás nada com boa cara, dormiste quantas horas? Não dormi nada, não consegui dormir, que ele está sempre a cheirar, não é? Ah, pois é. Sabes que ter criança é pior do que ir para a pesca sete dias por semana, Quin. É, estou vendo, estou vendo que é, não é? É, é, é só passar um dia, estou a ver o que foi-se. É, é ver se a gente aguenta. Oh, oh Quinzinho, não mexas na rede. Fazer cachete. Já está mexendo na rede, anda cá, anda cá, não mexas na rede. Fazer branco.